Começo? Muito bem, estamos de volta à Conexão Popular com o presidente da Câmara, o vereador Paulo Miranda. Vamos lá, Luiz. Presidente Paulo Miranda, voltando ainda à Prefeitura, depois nós vamos terminar falando da sua presença na Câmara. Mais uma curiosidade da minha parte. A Câmara do Talbaté hoje é bem estruturada, o acesso à deficiente é quase 100%, um programa agora de Câmara sem papel, os processos internos já estão só via digital, se gasta muito pouco papel hoje aqui. Me parece que a Prefeitura ainda está um pouco atrasada nesse sentido. Quer dizer, nesses três meses que o senhor ficou na Prefeitura, deu para sentir a diferença da estrutura administrativa, de processos, de estrutura de maneira geral, a diferença entre Câmara e Prefeitura? Deu com certeza. A estrutura da Câmara não tem nem comparação com a estrutura da Prefeitura. A Câmara é top de linha hoje, pode-se dizer assim. Inclusive, eu tinha assinado lá para fazer a Prefeitura sem papel e parece que ele cancelou. Ele cancelou. Então, isso aí é uma economia de papel absurda. Isso aí vai economizar e vai ajudar o meio ambiente. E parece que ele cancelou esse pedido aí. Deve ter os motivos dele, né? Não sei. Mas parece que foi cancelado. Quem sabe ele comece o projeto no novo governo dele, né? Bacana. Tomara que ele faça. Tomara que ele faça que isso vai agilizar, né? A Prefeitura e a própria economia. Ô, vereador, deixa eu perguntar uma coisa agora. Na situação, na condição de vereador em seu primeiro mandato. Sim. Exatamente. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da atuação do senhor, né? O senhor foi candidato em 2008 e em 2012 foi eleito. Sim. Primeiro mandato, repito, no primeiro mandato, presidente da Câmara, prefeito municipal por três meses. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, já que nós estamos findando essa 16ª legislatura. Ô, Miguel, não... Era o que o senhor esperava? Eu acho que eu me surpreendi, né? E eu não posso dar uma outra nota para mim, não ser a nota 10. Mas, logicamente, que eu não esperava isso, quando eu disputei a viriança, esperava sim ser eleito, que eu acho que é o sonho de quem entra, é ser eleito. Mas eu consegui a confiança das pessoas em 2008, 1.100 votos, depois em 2012, 2.433, e chegando aqui na Câmara, consegui a confiança da maioria, né? E a ida para a prefeitura, então, surpreendeu mais ainda, né? Que eu falei para você, eu estava no lugar certo, na hora certa, né? Então, eu não podia perder essa oportunidade, não é pelo fato de aquele ego, ou o prefeito, é isso, é aquilo, não. É servir de bagagem, de experiência, responsabilidade a mais, que nem você falou, administrar uma cidade de 300 mil habitantes, é uma responsabilidade enorme. Mas, eu me saí bem, eu fico feliz, eu me saí bem. Eu tenho certeza que o próprio prefeito, hoje, atual, tenho certeza que eu deixei a prefeitura redonda. Da mesma forma que ele saiu, quando ele voltou, ele achou. Alguma coisa? O senhor, como militar, né, deixou a casera lá, deixou a polícia e veio para o jogo político, né? É muito diferente. Lá, o senhor tinha, primeiro, não que aqui não seja a ordem, existia uma hierarquia. E aqui, embora tenha o presidente, são 19 lideranças. Sim. Cada um é líder, dono do seu nariz, faz o que quer, fala o que quer. E o senhor, esse ano, teve que, vamos dizer assim, contemporizar muita briga, briga mesmo, discussão pessoal dentro do plenário. E, de certa forma, o senhor manteve o controle sobre a situação. Isso também o surpreendeu, como o senhor disse que tinha, se surpreendeu, que até se deu nota 10? Sim. O Luiz Carlos, eu escutei aí, eu fico até, como é que chama? É, vários vereadores, né, como o Luizinho e outros vereadores, me elogiando lá da minha maneira e da minha postura, né? Logicamente que na polícia, de um jeito, aqui é de outro e na prefeitura, de outro. Mas eu sempre fui um cara justo e honesto e trabalhador. Logicamente que na polícia é de outra forma, né? O ladrão é ladrão, o gente boa é gente boa. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para saber diferenciar. Ladrão bom é preso, é na cadeia. Não existe ladrão bom solto, né? Então, e aqui, nas brigas, são brigas políticas, né? E a gente tem que intermediar ali para que não piore mais daquilo que já está, né? Então a gente procurou ter a calma, ter a tranquilidade de poder administrar aí e vamos terminar até dia 31 de dezembro. A gente vai, da mesma forma que eu entrei na prefeitura, entrei na Câmara pela porta da frente, quero sair pela porta da frente. O que foi mais difícil de adaptação no legislativo? A articulação, o entendimento de como funciona? Eu acho que é um conjunto, né, Miguel? Eu acho que é tudo isso aí. Articular, de entender como é que funciona. Quando nós entramos aqui, a gente não sabia. Eu falo a gente porque o gabinete inteiro não sabia como é que fazia um requerimento, fazia um ofício. E hoje a gente... É ter um processo nas costas. Tem um processo nas costas, né? Eu consegui, eu não tenho vergonha de falar isso, eu fui licenciar meu carro esses dias e a moça lá do Detran me chamou assim, falou assim, faz favor um pouquinho, o senhor não consegue porque o bens do senhor dá bloqueado. Aí eu falei, nossa, é mesmo, eu tenho esquecido disso, mas tem como licenciar meu carro? Não tem, eu faço para o senhor, mas isso tem que ser pessoalmente, o senhor não pode ir na casa lotérica e pagar e está bloqueado porque eu pagava hora extra dentro da lei para o funcionário da Câmara. Já eram pagos, inclusive, por diversos ex-presidentes. Isso, tanto é que foi bloqueado, né, de cinco ex-presidentes. E o meu também está lá, mas eu não tenho vergonha nenhuma, nem vaidade nenhuma de esconder ele e falar isso para as pessoas, mas os processos acontecem, é natural. Luiz. O senhor, casado, tem filhos, né? Sim. E isso, essa saída sua da política, ainda que provisoriamente, certamente vai agradar a sua família que vai estar mais presente. Com certeza. Em reuniões de família, o que os seus filhos ou a sua mulher concordavam com a sua participação na política ou pediam para o senhor sair fora desse mundo? Porque, queira ou não, acaba afastando um pouco o pai, a família. Como disse, lançou pré-candidato a deputado, pode ter uma discussãozinha ainda. Mas ela sabe, ela sabe. A grande maioria das famílias que eu conheço, que eu estou aqui faz 35 anos, né, não gostam que o marido participe de política, porque a família é afetada, né? Então, Luiz, eu procuro dizer sempre assim, né, eu escuto às vezes algumas pessoas falarem desse jeito. Aí eu entrei para ver como é que é. Não, eu entrei para ser eleito. Eu entrei para me eleger, para ter a confiança das pessoas e me eleger. E minha família deu todo o apoio para mim, Luiz. Hoje eu tenho cinco filhos, tenho três netos, estou casado aí há 22 anos com a mesma mulher do terceiro casamento. Com a mesma mulher do terceiro casamento. Do terceiro casamento, mas há 22 anos junto. E a gente tem um casal de filhos, então eu me sinto feliz. E a família me apoia, então, mas é lógico que desgasta, porque o tempo é curto. Amanhã eu tenho a reunião em São Paulo, quatro horas da tarde, tem que sair daqui meio-dia, né, uma hora da tarde para dar tempo. Vou chegar à noite ou talvez de madrugada, mas ela me apoia, os meus filhos me apoiam, então... Tem que ser uma decisão em conjunto, né? Tem que ser uma decisão em conjunto e outra. Agora, ô Miguel, eu acredito, isso é opinião minha, eu acho que não deve ter uma família de algum vereador, ou de um deputado, ou de um governador, ou até mesmo do presidente, que a pessoa vá lá, eu não gosto do meu pai político. Eu acho que não, eu acho que não... Uma outra frase que a gente escuta muito, e o Mário Covas rechaçava isso, é a pessoa entrar na política e dizia assim, eu estou entrando na política porque eu não sou político. Se você não é político, você não tem nada para fazer na política. Eu não vou jogar futebol, você não sou jogador de futebol. É que hoje... E as pessoas querem dizer que isso é uma virtude, eu não sou político e vou entrar na política. É. Ô Miguel, vou ajudar você aí na... A política hoje, ela está muito desgastada. Sem dúvida. Ela está muito desgastada. Então, quando a pessoa fala isso aí, que você falou, que eu não... Eu, por exemplo, eu talvez não goste da política, mas eu gosto de ser político. Mas a política é do meu jeito, de tentar ajudar as pessoas. Dá boa intenção. Dá boa intenção, de melhorar, né? Então, o sonho de vereador ou de prefeito, eu acho que é... Outros têm várias opiniões, ninguém é igual a todo mundo, mas cada um tem a sua. É que a política perniciosa... Ela está muito desgastada. Ela desgasta. E tomara que se desgaste cada vez mais a podreza e caia. Lógico. Para que melhore. Para que melhore. O que a gente vê em Brasília, realmente fica cada vez mais difícil. Que realmente seja feito a finalidade, que é tentar ajudar as pessoas, tentar melhorar. Sem dúvida. Por exemplo, você pega aí... O pessoal reclama da saúde com razão, porque se o sistema funciona, o vereador não precisa tentar ajudar a marcar consulta. O vereador não precisa pedir para podar uma árvore, mas o sistema tem que funcionar da maneira certa. O vereador, para que que é? É para fiscalizar e criar leis. Só. Né? Mas ele acaba fazendo outras coisas, porque o sistema não funciona. Exatamente. Se o sistema funcionar, o vereador vai fazer a obrigação dele, que é fazer lei e fiscalizar. É só. Mas então o sistema não funciona, aí a pessoa aproveita. Ô, vereador, fala com o prefeito para mim, me ajuda aí, estou precisando. Então é essa caminhada. Presidente, minha última pergunta, antes eu só vou fazer uma observação, uma opinião, uma convicção que eu tenho. Pois não. De que a política só vai melhorar, a política e os políticos, né, presidente, só vai melhorar quando o povo começar a gostar de política, acompanhar. Sim, eu acredito. Não tem outro jeito de escolher melhor, a não ser acompanhando. Foi bom você tocar nesse assunto. Porque você vai errar. Sim. Tudo bem, errou, mas eu estou acompanhando. Daqui a pouco, uma hora você vai acertar, vai mudando. A conscientização das pessoas a gostar de política é o melhor caminho para melhorar. Hoje, volto a dizer, hoje, num consultório médico, uma senhora lá falando comigo, ela é professora aposentada e ela falou assim, nossa, as pessoas reclamam muito da saúde, reclamam da educação, reclamam da segurança. E aí eu pergunto uma pessoa, você votou? Daí ela fala assim, não, eu não. Votar para quê? Não vai melhorar? Então, como é que você vai cobrar? Exatamente. Então, como é que você vai cobrar? E a maioria das pessoas que cobram, nem votar, votaram. Sabe? Como eu sempre falo aí na tribuna, são os cornetas de plantão que fica lá no, né, hoje, o Facebook aí, mas não sabe como é que funciona. Ele não sabe como é que é. Ele nunca esteve aqui. Quem já esteve aqui sabe como é que funciona. Então, ele pode até explicar. E essa senhora acabou falando para mim, Luiz, só para dar uma... Essa senhora acabou de... Se fosse aprovada uma lei que tivesse, que fosse obrigado a ter matéria na escola com relação à política, ela iria dar aula de graça para ensinar às crianças que eles têm que participar. votar, eles têm que votar, eles têm que escolher o seu representante, para depois poder cobrar. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que é um pouco difícil para a criança entender a política que é feita no Brasil. Sim, sim. Porque é o samba do doido. Mas é naquele que você vota. Não é? É naquele que você vota. Você hoje vota através de um assistencialismo e para a corrupção existir tem que ter corruptor, e vice-versa. Então, é uma coisa que está na entranha da política brasileira. Então, eu também não crucifico a população de tentar se afastar dessa sujeira. Das pessoas de bem não querem se misturar a essa sujeira. Com certeza, com certeza. Então, o Luiz, quando fala isso, eu acho que tem que realmente fazer uma limpeza geral. Tem que fazer. E não um congresso, na calada da noite, fazer uma votação que beneficie aqueles que teriam que ser, ao contrário de serem beneficiados, condenados. Eu achei um absurdo isso. É uma loucura. Eu achei um absurdo, e eu acho que a maioria da população, mas, enfim, cada um votou no seu deputado. É eles terem a peste de representantes do povo. E fazem exatamente ao contrário do que o povo peste. Eu não... Presidente, a última informação, o senhor estava sem partido, depois a gente ficou sabendo que o senhor subiu o PP, e estamos sabendo que o senhor vai sair do PP. E eu queria saber se o senhor pode dar em primeira mão que partido o senhor vai agasalhar a partir de dezembro. É, eu estou... A gente está em conversa, o deputado estadual está para vir aqui dia 12 para a gente conversar, e talvez eu vá para o PEM. 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 Talvez existe uma boa conversa, e eu fui... Eu fui aceito lá. Eles vieram me convidar. Eles foram na minha casa. O deputado vai vir aqui na Câmara falar comigo. Então, se sente também importante, né? Porque estão dando atenção para você. Então, talvez eu vá para o PEM. Está quase tudo certo. Estaremos anunciando o que vai acontecer com a carreira política do presidente da Câmara. Perfeito? Presidente, queria desejar sucesso nesse resto de mandato, nesse resto de gestor da Câmara Municipal, porque está acabando o ano, mas tem muita pauta ainda para ser votada. Sim, com certeza. Tem uma agenda extensa ainda aqui, e você acompanha tudo na Câmara Municipal de Talaté. Agradeço, mais uma vez, sua participação aqui conosco e as suas considerações finais. Miguel, Luiz Carlos, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, que a gente sabe da função, da maneira que vocês trabalham aqui na TV Câmara. Tem que estar agendando, tem que estar marcando. Então, eu que agradeço a oportunidade e dizer para a população, votar no mesmo lugar, no mesmo endereço, votar na cidade, e precisando, vamos dar as ordens, e até o dia 31, da mesma forma que eu entrei pela porta da frente, eu vou sair pela porta da frente, e tenho certeza que só deixei amizades boas aqui na Câmara Municipal. Obrigado, vereador Paulo Miranda. Luiz Carlos Batista. Bom, como eu já disse, hoje é meu último Conexão, né? Depois de seis anos e meio nessa parceria, Miguel Cáter e eu, agradeço a confiança do Miguel, a audiência do telespectador. Sem chorar. Não vou chorar, não, eu sou homem. Eu sou de ferro. Emocionado, estou sim, emocionado, evidentemente que é emocionado, porque foram 34 anos e meio de Câmara, e aqui na TV Câmara, cinco, seis anos e meio. Parabéns. Faz parte da minha vida, né? Sim. Faz parte do meu breve currículo. Obrigado. Eu resumo em uma frase, o agradecimento é todo meu por compartilhar comigo esse espaço, sempre foi enriquecedor, todos os entrevistados que nós trouxemos aqui, repercussão que o programa teve desde o primeiro momento em que tivemos a ideia, a ideia era de que você participasse comigo. Então, eu é que agradeço a sua participação. Só não concordo que é a última vez que ele participa do Conexão Popular. Será eternamente convidado a estar aqui conosco para debatermos os diversos assuntos, até porque de política poucas pessoas na cidade de Itabaté entendem, sabem e analisam como Luiz Carlos Batista. E esse programa é dedicado ao meu amigo Luiz Carlos Batista. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.